Música Olá pessoal do 100% Motor, vocês vão acompanhar mais uma vez a falta de qualidade das peças de reposições. Pegamos um veículo da Ford que rompeu a carcaça da válvula termostática após o veículo rodar 3 meses. Peça fornecida pelo cliente que ele comprou no mercado de reposição, você vê que a cabeça da válvula termostática é de uma firma conceituada. E a parte de trás da válvula aparentemente não é, porque é tão mal feita a peça que ela com 3 meses de uso rachou a carcaça todinha de plástico. Esse veículo por pouco não perde o cabeçote por negligência do proprietário. O cliente optou em comprar uma peça de valor mais baixo, onde o tiro sai pela culata e o barato sai muito mais caro. O cliente agora, após o susto, optou em comprar uma peça na concessionária, onde seu custo passou de 5 vezes mais a peças que ele comprou no mercado de reposição. Tem no mercado algumas peças de qualidade, fabricantes. No momento eu conheço só dois fabricantes, de carcaça, de válvula termostática e válvula termostática, que atende as normas. Vocês vão acompanhar, nós estamos testando várias peças a sair, vocês vão acompanhar as peças que estão dentro do conforme ou não.